Música Bacana, a gente acompanha agora uma comovente história, a história do seu Reinaldo, um Três Lagoense que enfrenta câncer na medula e precisa encontrar um doador compatível para ser transplantado. A filha dele tem feito um trabalho nas redes sociais, incentivando mais moradores a se cadastrarem no Emossul aqui da nossa cidade. Eu estive ontem na casa dessa família e conto tudinho para vocês como que vive essa família agora em uma reportagem. Vamos acompanhar. O Três Lagoense Reinaldo convive há dois anos com câncer na medula. No enfrentamento, ele lida com uma rotina que limita e tenta prolongar a vida. Toda semana, a filha dele, a Priscila, acompanha o pai no Hospital Auxiliadora para receber transfusão de plaquetas. Uma coisa que a gente consegue fazer exatamente é fazer a transfusão de sangue e as plaquetas, que baixam muito. Toda segunda-feira ele vai para o postinho, faz um hemograma, terça-feira eu levo ele para o hospital. E aí ele toma uma bolsa de sangue e sete de plaquetas. Normalmente é 150 mil para a pessoa, as plaquetas têm que ficar. Terça-feira estava 14 mil. E isso é um sinal de alerta, é motivo de preocupação? Sim, claro, porque quando baixa muito vai até para a UTI, né? Ele não pode cair, pode ter uma hemorragia. O borracheiro já não exerce mais a profissão e está tentando se aposentar. Sem condições para trabalhar, ele tem sobrevivido graças a doações de amigos e de familiares. E relembra como foram os primeiros sintomas do câncer. Começou com sangramento no nariz, mas quando começou a sangrar o nariz, sangarra um pouquinho, parava, sangarra, parava, e teve uma hora que derramou, parecia que já estava abrindo uma torneira. Aí eu fui no postinho de saúde e ele disse que eu tinha uma veia no nariz, que tinha rompido, aí tinha que fazer uma cirurgia por dentro para cicatrizar ela, para fechar. E não parava de sangrar, era direto de sangrar. Aí eu passava ruim do mal, até que eu cheguei a desmaiar por causa disso, do sangramento. Aí eu ia para o posto, tomava a bolsa de sangue. Aí de lá para cá eu comecei a procurar médico, e vem daqui, vem dali, vai para o posto, vai para o hospital e procurando saber. E tudo isso sozinho? Sozinho. Por que sozinho? Véio. Teimoso. Ele começou a emagrecer muito e a barriga começou a ficar muito grande. Eu achei estranho, né? E aí eu perguntei, pai, o que está acontecendo? Foi quando ele me falou que ele estava com câncer. A família vive uma corrida contra o tempo. Nenhum dos quatro filhos e nem os irmãos foram compatíveis com o seu Reinaldo. Por conta disso, foi que a filha Priscila começou há algumas semanas uma campanha nas redes sociais, convidando os moradores de Três Lagoas a se cadastrarem no Emossu. Qual é o tratamento? O tratamento é a transfusão de medula óssea. Então, se você tem de 18 a 35 anos, procure o Emossu de sua cidade e faça o cadastro, por favor. Um simples gesto seu pode salvar a minha vida e a vida de outras pessoas. A única esperança do meu pai é a medula óssea. Não tem outro tratamento, não tem como fazer químio, não tem como fazer rádio. É só medula óssea. Nós fizemos um post no primeiro momento, pedindo, porque a única maneira que eu consigo ajudá-lo é fazendo propaganda. Então, nós fizemos esse post, outras pessoas entraram em contato comigo pedindo o vídeo. E nós montamos um vídeo dele e estamos tentando compartilhar o máximo possível. Achar um doador de medula óssea compatível é difícil. Um em cada 100 mil. Por isso, quanto mais pessoas se colocarem à disposição, mais fácil fica. E fazer isso é bastante tranquilo. Precisa apenas ir até o Emossu para se cadastrar. Lá será feita uma pequena coleta do seu sangue. E se em algum momento for preciso, o próprio Emossu chama essa pessoa para ser a doadora de medula óssea. A assistente social do Emossu, Jaqueline Rôvari, destaca que ninguém pode ser doador para algum paciente especificamente. O cadastro, que é feito no local, cai num banco de dados nacional. O cadastro da medula óssea, ele é único. Então, você faz uma única vez e você vai atualizando apenas o endereço e telefone de contato. Qualquer pessoa que tenha entre 18 e 35 anos pode ser um captador. Então, ele pode vir, fazer a captação, tirar um pouco de sangue. Esse sangue fica no redome. E aí, assim, a compatibilidade é um segundo momento. Então, ele não é para uma pessoa específica. Ela fica no cadastro. E aí, qualquer, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, independente da questão da compatibilidade, essa pessoa pode doar para qualquer pessoa. Para se tornar um doador de medula óssea, o primeiro passo é se cadastrar no Emossu. Para isso, precisa atender alguns critérios. Entre eles, ter idade entre 18 e 35 anos, gozar de boa saúde e não apresentar nenhuma doença do tipo infecciosa ou hematológica. Em meio a tantas turbulências, tem sido a fé que tem sustentado o seu Reinaldo. O treslagoense que tem o coração dividido entre a esperança e sonhos a serem realizados. Mar. Conhecer a praia. Ah, isso. Mas nunca foi. Nunca. É a fé que está mantendo? Sim. Deus já tem me mostrado muita coisa boa. E eu, através dessa criança que me falou isso, eu acreditei mais ainda. Comovente, né? E olha só, reforçando o que apareceu aí na reportagem, um morador que se sensibilizar com a história e procurar o Emossu de Três Lagoas, vai fazer o cadastro para ser doador. Mas, ó, gente, atenção. Essa pessoa, ela não pode escolher para quem vai ser destinada essa doação. É aquela história, né? No fim das contas, quanto mais gente se cadastra, mais chances de encontrar uma pessoa compatível com o seu Reinaldo. E se você aí de casa não for compatível com o seu Reinaldo, pode ser que você seja compatível com outra pessoa na mesma situação que o seu Reinaldo. Vale a pena ajudar, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.